Fala galera, BH aqui. Tanques. Fala aí professor, boa noite. Falou então, valeu. É nóis. Então vamos seguir aqui em frente, tá? Continuar com a nossa última aula. Em que nós falamos sobre hardware. E aí nós começamos. E aí estourou o tempo. E nós paramos e ficamos com alguns exercícios para resolver. Mas vamos fazer, como a gente faz nos desenhos, nos seriados. Fazer um... O que aconteceu no último episódio? Bom, então aqui na plataforma de vocês. Em atividade. Vocês vão encontrar. Aulas e os materiais didáticos que são disponibilizados pelos professores. Você vai poder estar assistindo as aulas várias, várias vezes. E também associando o material. Onde nós falamos aqui, ó. O material da aula 4 de Firewall. E o material aqui na aula 5. O que foi esse materialzinho aqui de hardware? Bem tranquilo, bem simples. E aí que a gente trabalhou a parte teórica dos conhecimentos básicos. Como gabinete, alimentação, ventilação, cipador, ventoinha, CPU. Bom, normalmente esses tópicos aqui são tópicos que a gente não precisa fixar, né? Porque, pela experiência, a gente sabe que são tipos de assuntos que não caem. Eles são básicos, fazem parte da matéria, porque eles são iniciais, né? Mas não costumam cair questões. Mas, é para você entender o que é um dissipador e o que é um avituinha. Fica a critério só de curiosidade. Já é diferente quando eu chamei a atenção para vocês em relação às portas. Onde a gente tem a porta paralela, serial, PS2 USB. E ainda falei ainda que a gente ainda tem agora HDMI e tal. Entre outros. Mas, basicamente, essas portas é importante a gente lembrar. Inclusive, a diferença entre porta paralela e porta serial. A gente viu que tem um probleminha em relação a elas. Porque elas se parecem. A única diferença básica entre elas é o tamanho. Elas são encaixes, tá? De macho e fêmea, né? De pino e encaixados. Num conector onde você vai encontrar vários buraquinhos para encaixar aqueles pinos. Já o serial, ele é menor. Mas, já está sumindo. Já está caindo em desuso. Para quem não viu, né? Na aula, eu trabalhei e mostrei as fotos de cada um deles. Então, assistam a aula quando ela estiver lá disponibilizada para vocês. O PS2, que é aquela conexão, né? Normalmente, ele é verde e roxo. Que é conexão de teclado e de mouse. E ele é redondo. Tem uns pininhos lá dentro. Para fazer o encaixe de macho e fêmea. E o mais usual de hoje em dia, que é o USB. Tá? Que todo mundo conhece. Que todo mundo tem. Em casa ou em qualquer outro local. Falamos também de periféricos. E é muito importante. Você praticamente não precisa decorar os periféricos. Você não precisa decorar os periféricos. Você precisa saber que ele tem três tipos. E que o que define cada tipo. Entradas. É tudo aquilo que você usa, né? De hardware. Para jogar informação para dentro do computador. Saída. É tudo através de hardware. Que o computador utiliza. Para sair até o usuário. Então, nós temos aqui. Teclado. Um esqueminha aqui para teclas de teclado. Caso vocês queiram ver. Mas nunca vi que estão falando sobre os detalhes da tecla. Até porque o que cai de tecla são os atalhos. Mouse. Joystick. Lembrando que se o joystick tem vibração. Ele não se encaixa. Nesse critério de dispositivo de entrada. Ele vai ser híbrido. Ele vai ser de entrada e saída. Scanner. Você vai pegar alguma foto. Alguma coisa e vai jogar para o computador. E hoje nós temos, né? Leitor de código de barras. Cartão magnético. Leitor de caracteres óticos. E vários outros aqui. Dispositivo de saída. Monitor de vídeo. A impressora. Caixa de som. Data show e projetores. Placa transcorder. Que hoje em dia não se utiliza mais. Gravadores de CD. E de entrada e saída. Nesse caso. Monitor de touch screen. Modem e pacas de fax modem. Tá? E outros aqui. Beleza? De entrada e saída. Tá? Ou seja. É aquele que faz os dois. É o mesmo hardware fazendo as duas funções. Igual impressora. Impressora ela é de saída. Mas se a impressora for multifuncional. Ou seja. Aquela impressora que vem com o scanner copado. Ela é de entrada e saída. O hardware é de entrada e saída. E caímos dentro das questõezinhas aqui. Fizemos essa questão. Onde a gente relacionou as colunas. Em DVD, disquete e pendrive. Tá? Com. As definições. Ainda relembrei o macetinho, né? Para usar para esse tipo de questão. Mas só usar quando você não tem a mínima ideia do que está sendo falado. Um chute já está errado. Então, essa técnica só vai funcionar. Quando nós estivermos falando de. Tá? Especificamente de. Algo que eu não sei. Então, eu vou aumentar o meu percentual. A minha chance de acertar. Eu conto. E vejo aqueles que tem mais. E conforme for, eu vou eliminando. Tá? E nós vimos que usando essa técnica deu certo. 3, 1, 3, 1. Você vê que o 3 aparece mais. 1 aparece mais. 1 parece mais. O 3 parece mais. O 2 parece mais. Então, há uma grande chance de ser a letra A. O que você vai verificar. Também é chamado de disco flexível. Disquete. Utiliza a porta USB. Pendrive. Pode ser gravada apenas uma vez em algumas versões. Olha, o disquete. Alguns de vocês nem vão saber o que é isso. Mas a galera que ainda lembra o que é o disquete. Eu podia gravar e gravar em cima do disquete tranquilamente. Como eu fazia uma fita cassete. Outra coisa dinossáurica aí. Fita cassete. Você botava lá, gravava a sua música. Você cansava daquela fita. Você ia lá e botava outras músicas em cima. Então, o disquete pode ser gravado várias vezes. O único dos que apresentaram ali que não pode ser gravado, que pode acontecer de não poder ser gravado mais de uma vez, são os CDs e os DVDs. O DVD que pode gravar é o R. E o que pode gravar várias vezes, gravar e gravar em cima, é o RW. E aí, a gente tinha aqui. Utiliza a memória flash. Tranquilo. Pendrive. Beleza. E um dispositivo de armazenamento ótico, que a gente está aqui. A memória flash, até porque quando você instala, ele já automaticamente se instala no seu computador. Dizem que tem uma série de funções e tal. E é um dispositivo de armazenamento ótico. Aí, você teria que lembrar, porque a ótica lembra sempre luz. E qual deles aqui, você consegue entender alguma coisa relativa à luz, ou quando você vê o funcionamento dele, está associado à luz? Seria o DVD. Aqui tem um leitor ótico, que era uma lentezinha que ficava ali dentro do aparelho. Aqui, foi uma questão que eu disse que ela era uma questão fora da caixinha. Uma questão, de certo modo, difícil. Falando sobre monitor e os tipos de monitor. Mas, a pessoa com o mínimo conhecimento e com o mínimo preparo para um concurso, conseguiria acertar essa questão. Ele fala sobre o dispositivo, fala em relação da parte técnica dele. Pequenas quantidades de gás neon, xenon, são depositadas em pequenas câmeras seladas. Entre duas pacas de vidro. Caraca, vidro. Vamos ver de onde a gente surge vidro. Vidro nos associa ao quê? Cada câmara tem dois eletrodos, um deles protegido por uma cama isolante e um também de fósforo, similar ao fósforo usado nos monitores. Mas, ele dá a dica aqui, nos monitores CRT. Então, você já sabe, os tubões. E aí, a gente vem aqui. Monitor. Então, eu já eliminava projetor e scanner. São coisas totalmente diferentes. Então, sobravam esses três monitores. O LED, você com certeza saberia e eliminaria. Então, qualquer pessoa que vive na face da Terra em 2020, mesmo que seja da maneira do senso comum, o LED são o quê? São lâmpadas pequenininhas, micro ou nanolâmpadas, que juntas iluminam e trazem nuances e blá, 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 blá. Então, já eliminava o LED. Está falando de gás e tal, de um monitor parecido com o CRT. Então, já eliminava. Ficava entre o quê? LCD e plasma. Aí, você precisava só saber L de quê para você colocar. Então, os monitores LCD eram monitores chamados de cristal líquido. Aqui eu estou falando de gás. Gás é diferente de líquido. Então, sobrava preliminação aqui, plasma. A não ser que você tivesse a ideia do que é o plasma, o que é o estado plasmótico e tal. Mas é algo que você não precisa saber. E é algo que você, a partir de hoje, também sabe. Sobre os monitores modernos. Que nem são mais modernos assim, né? Que o plasma LCD já estão completamente ultrapassados. Já a questão 10. Mouse, monitor de vídeo sensível ao toque. Monitor sensível ao toque. O monitor é de saída. Sensível ao toque, touchscreen, ele é de entrada e saída. Mouse de entrada. Webcam de entrada. Então, a resposta correta para a gente aqui, ó. Letra C. E a última questão que nós fizemos, que eu me recordo, foi essa aqui. O hardware de um computador é formado por elementos básicos. Conhecidos como unidades funcionais básicas. Ele está falando de funcionamento básico do computador. Ou seja, sem isso, você não funciona. Então, se eu pegar e arrancar o seu cérebro, você vai funcionar? Não. Quem é o cérebro do computador? A unidade central de processamento. Beleza? Outra coisa. O coração. O coração nunca para. Quando ele para, tudo para. Não é isso? Ele faz tudo mover. Porque tudo precisa de quê, basicamente? Oxigênio. O oxigênio anda no corpo aonde? O sangue. Então, aonde está o coração do computador? Última forma. Na verdade, aqui eu errei a analogia. A cabeça do computador, onde fica tudo guardado, é a unidade de armazenamento. O coração é a unidade sensual de processamento. É só lembrar que o coração fica batendo e o sistema de processamento fica processando. E aonde tudo acontece é a unidade operacional, que é o corpo. O corpo. Aonde ocorre o trabalho. Informatizado. Então, a resposta da ONES aqui foi a letra D. Doze. Os computadores devem ser entendidos como conjunto de partes integradas, que tem um objetivo comum para processar dados, trabalhar com a informação e gerar conhecimento. Eles são compostos por hardware e software. Então, era a definição de hardware e software. Hardware é operacional. É onde você trabalha. É tudo o que você toca do computador. E software são os aplicativos. Eu digo que é basicamente tudo o que o computador faz. Hardware eu faço. Software o computador faz. Entre aspas. Porque a impressora, quem faz é o computador. O trabalho de mexer a impressora. Mas você vai lá e pega o papel impresso. E aí a gente marcou a opção que foi a letra E. Software é a parte física. Então, última forma. A letra A. Hardware é a parte física de computador. E software são os programas de computador. Ainda chama a atenção que hoje a gente usa mais o termo aplicativos. A E, ele inverteu. Aqui, a parte física é hardware. E a parte lógica, software. Aconteceu isso aí. Passou batido voando aqui. Resposta correta aqui. Letra A. E, por último aqui, questão 13. Os periféricos. São equipamentos que fazem a entrada e a saída de dados do computador. Em relação aos periféricos de entrada e de saída. Assinar a alternativa correta. Então, é mais uma questão só para você saber. O que mais tem do assunto hardware são questões desse tipo aqui. De entrada e saída. E querendo saber como é que são esses dispositivos. Então, saída. Teclado e mouse? Não. Eu digito. Eu aperto o mouse. Então, eles são de entrada. Monitor e impressora. É de quê? É de saída. B. Todos os periféricos, sem exceção. Não existe, cara, coisas completas em informáticas. Todos, sem exceção, não existe em informática. Sempre nós vamos ter vários caminhos diferentes. Várias possibilidades. Scanners são de saída? O scanner é algo que entra dentro do computador. Então, é de entrada. As memórias são periféricos de entrada? Memórias podem ser de quê? De entrada e de saída. Ele fala de memórias. Ele não define qual tipo de memória. Mas, basicamente, memória de entrada e saída. Mas, tem memórias que são memórias de processamento. São memórias de velocidade. Mas, ainda assim, se for pensar em termos de função, elas continuariam de entrada e de saída. De levar coisas ao processador e tirar coisas do processador, por exemplo. Teclado e mouse são de entrada? Show. Certo. Case de sucesso. Já monitor e impressora são exemplos de periféricos de saída? Então, certinho. Resposta correta aqui. Letra E. Então, essa aí foi o que nós vimos na aula passada. Hoje, eu deixei para vocês já o material. Vocês podem pegar aqui. Vão clicar aqui no próprio celular de vocês ou no computador. E aí, você vai estar em contato com esse conteúdo. Bom, eu peguei uma provinha aqui, que eu achei na internet. Achei essa prova muito parecida com o estilo da AOCP. Das provas que nós vimos. Das provas que nós vimos aqui, né? Que foi na aula 5. Aqui, galera, nós temos, como eu sempre falo para vocês, basicamente nós temos 5 questões. Raramente varia disso. Uma, Excel. Então, a gente já tem uma aqui de Excel. Outra, Word. Então, são as matérias que a gente tem que mais estudar. E eu vou sempre bater nessa tecla. E é os assuntos que a gente vai ver mais também. Então, está aqui a questão do Word. Abas do Word aqui, a questão do Word. Aí, é uma de internet. Aí, a gente fala de computação em nuvem, navegação, tudo sobre internet. E outra de segurança. Que a gente já viu Firewall. Mais para frente, a gente vai ver os malwares. Todos eles. E uma questão aí, essa questão, ela flutua. Normalmente, na maioria das vezes, acaba sendo PowerPoint. Mas pode ser PowerPoint. Pode ser alguma coisa envolvendo BR Office, Open Office. Pode ser alguma curiosidade. Alguma atualidade de internet. Pode ser alguma coisa relativa a algum tipo de hardware. De hardware, como a gente viu na outra prova lá. Nesse caso aqui, o assunto foi atalhos do Windows. Então, um sistema operacional. Mas, normalmente, esses quatro assuntos, se você dominar, a cada cinco questões, você acerta entre três ou quatro questões. Aí, quanto mais você estudar, mais você vai acertar pelo menos quatro. O objetivo é esse, quatro. Oitenta por cento da prova. Sempre. Pelo menos, para começar. E, não teve, né? O que nós não tivemos foi a questão de segurança. Porque ele botou duas questões de internet. Duas questõezinhas aqui de internet. Beleza? Com duas questõezinhas de internet. Então, vamos lá, galera. Eu vou começar aqui pelas questões de internet. Vou fazer logo as duas questõezinhas de internet. Uma questãozinha sobre pesquisas do Google. Aí, o cara bota a mão na cabeça e fala assim, caraca, maluco. Até a pesquisa do Google cai na prova. Sim, cai. E você tem que prestar atenção nesse conteúdo que eu estou passando para você. Tá? Mas, isso é algo que você, né? Que fica para a vida. Beleza? Às vezes, você sofre procurando uma coisa no Google. Às vezes, você não acha. Porque você desiste até antes, né? Às vezes, você faz uma pesquisa. A pesquisa está até certa. Mas, ele está lá na página 10. Você, na 3, já olhou, encheu o saco e desiste de procurar. Porque você não fez a pesquisa da maneira correta usando o Google. Beleza? Então, vamos lá. Um pouquinho de entendimento para vocês em relação a isso. Qualquer dúvida, galera, abre o áudio aí e pergunta, tá? É como uma aula normal. Eu sempre falo isso. Tem que participar. Então, vamos aqui. Bom, essa daqui, normalmente, os alunos sabem, tá? Essas duas aqui, os alunos sabem. Raramente, se cair na prova, os alunos vão acertar. Porque é algo muito comum no dia de hoje. Sobre o que nós queremos. Nas redes sociais. Então, o arroba está relacionado à pesquisa social. Então, toda vez que você tiver uma mídia social e você quiser fazer uma pesquisa, a gente vai usar o arroba. E toda vez que a gente for falar sobre hashtag, a gente vai usar aqui o próprio sustenido, né? Muitas pessoas já entendem que isso aqui é uma hashtag, mas seria o sustenido. Mas com o aqui que eu botei para vocês, a galera que bota a hashtag TBT, que é para ser colocado no dia certo. Não é para botar segunda-feira, quarta-feira, sábado e domingo, TBT, tem dia certo. Era para as pessoas tirarem um dia para se dedicar a lembrar alguma coisa. E isso está associado ao inglês. Então, vamos ver se eu consigo abrir o Instagram aqui. Melhor, vou botar logo uma hashtag aqui. Hashtag... Beleza. Está vendo aí? Você já sabe as hashtags que a galera está utilizando. Hashtag beleza, hashtag saúde. Então, já faz uma pesquisa já focada no que você quer. Hashtag... Covid. Covid. Governo, hashtag Rio, uso de Covid. Aqui você tem tudo de atualização que o pessoal está utilizando. Sobre os assuntos relativos a isso. Agora, essa daqui, galera, é algo que vocês não podem esquecer. Porque é algo que a gente faz muito. Quando você quer procurar alguma coisa na internet e você pesquisa diretamente, você pode ter uma confusão na hora de procurar isso. Porque se você botar só câmera lá, ele vai te dar um monte de câmera. Mas você não quer qualquer câmera. Você quer uma câmera com um determinado valor, com um determinado preço. Então, tem duas maneiras de você fazer isso. Se você quiser fazer direto, vamos botar aqui. Celular. Samsung, não. Vou botar celular normal. E eu tenho R$ 700. Então, eu vou botar ele para procurar celular. Que fiquem nesse valor, que seria de R$ 700. Então, ele vai procurar lá. Então, ele já queria mostrar um monte de celular de mil, mil e pouco. Eu ia perder tempo olhando esses celulares. Eu ia correr o risco de olhar esse celular, ficar encantado e querer comprar um celular mais caro que eu consiga pagar. Está vendo? Ele me mostra aqui. Então, ele me mostrou uma página aqui. Está vendo? Só celular de R$ 700. E mais outras opções aqui. Vem lá. Várias outras opções. Está bom? Então, toda vez que você for pesquisar algum produto, o preço de algum produto, você bota lá o valor que você quiser para colocar. Outra coisa, às vezes você tem uma pesquisa, mas você quer que essa pesquisa não seja igual a essa. Eu botei R$ 700, ele pesquisou até R$ 700. Mas eu não quero, porque se eu pegar um celular abaixo de R$ 700, ele vai ser muito fraco. Então, eu não quero, não quero um abaixo de R$ 700. Eu quero um aproximadamente de R$ 700, mais ou menos. Pode ser um pouquinho mais. Então, eu podia pegar um celular de R$ 600 e eu quero um celular até... Ah, R$ 800 dá para comprar. Então, se eu quero fazer isso, eu tenho a opção de usar o OR. O que quer dizer ou. Então, eu quero um celular de R$ 600 ou R$ 800. Eu pesquiso aqui. Olha lá, ele está mostrando ideias aqui, está vendo? De celulares de R$ 600 até R$ 800. Se tiver de R$ 300 e R$ 400, ele já eliminou, deixou fora. Então, eu já economizo tempo procurando. E isso você vai encontrar... Cadê o OR? Aqui, galera. Combinação de pesquisas. O OR está aqui. Beleza? Agora, quando você quer pesquisar alguma coisa e você quer tirar... Porque, por exemplo, se eu pesquisar Jaguar, eu sei que tem um carro chamado Jaguar. Então, eu quero só o bicho. Só o animal. Então, eu posso usar menos e também posso usar mais. O menos tira e o mais inclui. Ele vai procurar coisas que tem Jaguar, mas que não tenha carro envolvido. Só que, nesse caso, é a palavra carro. Se tiver veículo, vai aparecer. Então, se eu fizer assim, a velocidade do Jaguar. Aí, ele está aqui procurando. Ele vai procurar carro ou outro. Se eu botar aqui, vai aparecer o carro junto. Olha lá. Apareceu o animal. Mas, também, apareceu o carro aqui. Jaguar, F-Pace e tal. Eu quero tirar o do animal. Então, eu tiro aqui. Eu boto aqui. Menos animais. Nesse caso aqui, ele já me mostrou o quê? O carro. Eu quero o carro Jaguar. Então, eu fiquei com o carro Jaguar. E aí, tirei o quê? Animais. Não apareceu animais daqui. Ah, não. Mas, eu queria o animais e não queria que aparecia o carro. Então, eu boto lá. Carro. Veículo. Veículo. Kilômetro por hora. Boto coisas que envolvem o carro. Apareceu um negócio aqui de quê? Jaguar é ágil ao correr. Aventa lançador. Apareceu um negócio aqui de World of Craft. Warcraft. Ó. Animal. Animal. Esse aqui apareceu. Mas, por quê? Não tem nada do que eu coloquei aqui. Carro, veículo, quilômetro por hora. Então, provavelmente, tem alguma outra coisa aqui que eu teria que tirar. Botar novo. Ele vai tirar aquilo lá. Então, já não apareceu aquele. Mas, apareceu um negócio de uma equipe Jaguar aqui. De patins. Apareceu o animal, mas foi aparecendo. Eu vou tirando e ele vai tirando as palavras das pesquisas. As palavras-chaves. Tirar acidente aqui, ó. Tirou o carro, tá vendo? Mas, a equipe apareceu aqui. Mas, a equipe apareceu aqui. Agora, se eu usar o mais, se eu botar aqui, ó. Mais, África. Ele só vai me dar coisas que me envolvam. Ó, aí já apareceu aqui a África, tá vendo? Beleza? Então, aqui já falou. Tá vendo? Tá aparecendo aqui, ó. Lembrando que, como eu adicionei a África ali, ele vai procurar algo. Por exemplo, velocidade África. Aí, o que que acontece? Ele procura qualquer. Se o Jaguar não tiver, ele, mesmo assim, ele acha. Ele bota lá pra mim. Tá vendo aqui, ó. Velocidade África. Apareceu o Gerpardo. Se eu botar aqui o mais, Jaguar. Pra ver que a pesquisa muda. Entendeu? E vai aparecer aqui, ó. Apareceu o Jaguar, tá, tá, tá. Outra coisa, galera. Essa daqui, aí, já é diferente. Eu quero correspondência exata. Então, tem que aparecer assim, ó. Tem que aparecer tudo isso desse jeito. Porque, se eu pegar essa pesquisa aqui, ó. Cadê? Teve uma aqui. Tá vendo aqui, ó. Jaguar. E África aqui embaixo. Ó. Velocidade. Velocidade. Então, se eu quero a velocidade do Jaguar, só do Jaguar, eu venho aqui e coloco aspas. Ele só vai me dar sites que estão exatamente desse jeito. Ó, ó. Marina quer saber, ó. A velocidade do Jaguar, ó. Ele só procura a site nessa sequência. A velocidade do Jaguar. A velocidade do Jaguar. A velocidade do Jaguar. Todos eles, a velocidade do Jaguar. Sempre, ó. Então, ele não pegou ela bagunçada. Então, são correspondências exatas. Ó, nesse caso aqui, até apareceu o Typer aqui, ó. Que vem aqui, ó. A velocidade do Jaguar. No caso do carro, né. Então, quando eu quero correspondência exata. Por exemplo, isso é... Toda vez que você for procurar o nome de uma pessoa, você obrigatoriamente tem que botar em aspas. Vou botar aqui, ó. Se eu botar sem aspas, vou botar aqui. Ele vai pegar em qualquer ordem. Deixar um aqui, ó. Vitor Hugo de Araújo. Acho que desse aqui certo. Mas, olha esse aqui, ó. Vitor Hugo de Oliveira. Não tem o Araújo. Tem o Oliveira aqui, ó. De Oliveira. Tem só Oliveira. Tem só Araújo, ó. Em várias ordens de frente. Olha isso aqui. Vitor Hugo de Araújo e Oliveira. É trocado. Beleza? Então, para ele, qualquer um que aparecer, ele vai lá e pesquisa. Desse jeito aqui, ele pesquisa. Vitor Hugo, Oliveira, Araújo. Qualquer um desses sequências. Se eu botar entre aspas, ele só vai procurar nessa sequência de Vitor Hugo de Oliveira. Ó, Vitor Hugo de Oliveira Araújo. Vitor Hugo de Oliveira Araújo. Oliveira Araújo. Vitor Hugo de Oliveira Araújo. Vitor Hugo de Oliveira Araújo, tá vendo? Vamos tudo dar um aqui. Galera, outra coisa, né? Esse aqui eu já falei do intervalo. O ouro, eu já falei. E essas duas últimas aqui é quando você quer procurar site, né? Aí a gente bota, né? Se é uma coisa específica de um site, a gente vai botar site, dois pontos. Se é relacionado a um site, a gente vai botar relatete. Você quer saber sobre o site. Tipo, o que estão falando sobre o site. Aqui você quer do site. Você quer pesquisar no site específico. E aqui você tem... Quando você quer pesquisar uma cópia antiga de um site que já saiu do ar, você usa o cache. Então, cache, dois pontos, para recuperar, para assistir, para ver uma cópia antiga de um site que já saiu do ar. Beleza, galera? Então, o que vocês acharam aí? Dúvidas? Fale agora ou tenha dúvidas para sempre. Tá show? Vamos para a questão, então? Vamos. Vamos lá. Bom, ele quer a correspondência exata do concurso da Prefeitura Municipal de Sertaneja. Se eu pesquisar desse jeito aqui na internet, o que vai acontecer? Se tiver um concurso de outra prefeitura, ele também vai colocar. Se eu quero esse concurso especificamente, eu tenho que botar ele com o quê? Ó, apareceu um site da Prefeitura. Não apareceu o site do concurso. Aqui, ó, falando do município. Esse aqui falou do concurso. Ó. 14.900. Aqui, ó, já veio da Prefeitura concursos. Agora, se eu chegar e fizer isso aqui, ó. Porque se eu procurar lá, Polícia Civil, ele vai me dar várias informações e vários sites da Polícia Civil. Mas não vai falar do concurso da Polícia Civil. Então, tem aqui, ó. Apareceu aqui, questões, tal de abertura, descontratação. Um monte de coisa aqui, ó. Tá vendo? E parou aqui, gente. Parou. O bom da correspondência exata é que ele vai me dar diretamente algo que eu estou procurando. Qual a resposta correta para a gente aqui? Tá? Letra D. Hashtag. Aqui, ó, mais, né, incluindo. Ele vai procurar concurso, que seja Prefeitura Municipal Sertanejo. Tá? Mas isso não é uma correspondência exata. Isso é uma correspondência que a gente chama de ampla específica. Quando eu boto mais e quando eu boto menos, é pesquisa ampla específica. O nome que a gente dá. A gente que trabalha aí com o Google, né, isso é algo que tem que saber. E o Ezinho tá fora, né? E o Hashtagzinho aqui, tá? É o Hashtag. Beleza? Então, se eu boto assim entre Hashtags, tá? O que que acontece? Ele vai procurar Hashtags envolvendo o que tá aqui no meio. O Ezinho tá fora. Não... É algo que a gente não precisa saber compreender, tá? O que você precisa saber pra concurso e pra usar é isso aqui. E a outra questãozinha da internet é basicamente, tá? A gente saber o que que é internet. E depois que sabe o que é internet, saber que existe a intranet e a extranet. Lembrando que a extranet, ela é, ó... Nada mais, nada menos que a intranet na internet. Quando nós fizemos a aula de firewall, o que que eu ensinei pra vocês? Firewall tá ali pra proteger o quê? Um ataque invasor de fora pra onde? Pra dentro do computador. Então, nós, quando estamos na internet, nós estamos como se fosse no mar aberto. Beleza? No mar aberto. Se der ruim, o mar te leva. Você vai embora. Ninguém te acha. Beleza? Agora, a intranet é como se você estivesse na lagoa. Tá? A lagoa pode ser maior que for, mas ela tem fim. Tá? Você consegue ir de uma ponta a outra tela tranquilamente. Então, é uma série de computadores ligados, os computadores se comunicam entre si, tá? Eles trocam dados, trocam acessos. Pode ter até ambiente, como acontece nas universidades. Deixa eu lembrar outro lugar também, muito comum. banco. Então, você vai acessar lá, né? Você vai lá no teu banco. O teu gerente, ele vai digitar, né? O teu atendente lá, ele vai digitar. Ele vai entrar na intranet. São dados específicos da rede associada aos bancos. Vou pegar a Caixa Econômica Brasil todo. Tá? Então, ali é uma intranet. Mas você consegue, com o seu celular, acessar os dados do seu banco, que é o seu saldo, o teu extrato, fazer pagamento, transferências. Nesse caso aqui, ó, você tá na extranet. O que seria a extranet? Seria tipo a Bahia de Guanabara. Vamos botar assim, né? É maneiro, é pacato, é ali. Mas tem contato, né? Vamos botar basicamente, tem um contato com o mar aberto. Beleza? Dele, você pode sair e encontrar o mar aberto em algum momento. Então, internet, intranet e extranet. Aí, quando eu faço essa ideia de navegação, de surfar na internet, você lembra de praia, mar aberto, mar fechado, igual o pessoal tem maneira de falar, mar aberto, mar fechado e lagoa. Beleza? Aí você tem internet, intranet e extranet. Tranquilo? Vamos ler aqui, né? Só para fechar o conteúdo. Mas você não precisa, nesse momento, nada além do que eu falei para você poder acertar a questão. É a rede mundial de computadores, composta por todos os computadores do mundo ligados em rede. Seu financiamento é baseado na pila de protocolos TCP e IP. A internet possibilita que computadores e outros dispositivos inteligentes troquem dados e informações entre si, por meio de uma infinidade de serviços, tais como correio eletrônico, redes sociais, armazenamento em rede, fórum, sistema de gerenciamento ou de serviços. A internet possibilita que esse texto, por exemplo, seja alido em qualquer local do mundo, uma vez que ele está disponível de forma irrestrita na rede mundial de computadores. Que é o que a gente está fazendo aqui. Tá? Beleza? E usando navegação e computação em nuvem, justamente que é quando você entra lá no Google Classroom e acessa a sua turma e você vai lá e assiste os vídeos. Ver as matérias, os conteúdos. Já a Intranet, por sua vez, também é uma rede de computadores que disponibiliza um conjunto de serviços análogo à internet. A Intranet, também baseada na pilha de protocolos TCP e IP, porém a Intranet é restrita a um local físico. Ou seja, é uma rede fechada, interna e exclusiva. Empresas, por exemplo, a Petrobras, órgãos públicos e outros tipos de organização, normalmente possuem Intranet. Gente, é o que a gente fala da Coreia. Não tem internet na Coreia do Norte. Basicamente, o governo pode acessar. Mas, as pessoas lá, é um país que, basicamente, você tem uma Intranet. Se eu não me engano, na China também é assim, né? Eu não sei como é que está lá na China hoje, mas há um tempo atrás, a China nada mais nada menos era que uma grande Intranet. O cara tinha que hackear para poder acessar a internet. É uma rede fechada, interna e exclusiva. Empresas, órgãos públicos e outras organizações, normalmente, possuem Intranet, pois precisam de uma rede de computadores similar à internet para manter os seus serviços, como os seus portais corporativos e seus recursos online. Contudo, por questão de segurança, não é interesse que tais serviços estejam disponíveis para livre acesso pela internet. Daí a necessidade de se implantar uma Intranet. Também pode fazer o contrário, né? Como eu disse que na China tem a galera que hackeia da Intranet para entrar na internet. Também tem um contrário também, né? Tem a galera que da internet hackeia para... Na verdade, da Extranet hackeia, né? A galera que hackeia a Pentágono, hackeia a Banco. Da Extranet, eles usam para hackear a Intranet. Por fim, funciona como uma extensão da Intranet a computadores que estejam fora dos domínios físicos da Intranet. Não raro, é necessário que parceiros, clientes, fornecedores e até mesmo funcionários da organização precisem acessar alguns serviços da Intranet, mesmo estando fora da organização. E nesse contexto, a Extranet torna-se ferramenta essencial para a organização. O acesso à Extranet, via de regra, pode ocorrer de duas formas. Ou por meio de um acesso exigindo usuário e senha, para garantir a densidade do usuário, que acontece no seu banco. Ou ainda por uma rede privada virtual, que é VPN. Que, em termos práticos, cria uma conexão segura tunelada entre o dispositivo fora da Intranet e a Intranet. Propriamente dita. Beleza? Então, agora vocês estão sabendo os conceitos de Internet, Intranet e Extranet. Bom, analisa a alternativa que melhor define o seguinte conceito. É uma rede de computadores privada, que assenta sobre a suite de protocolos de Internet, TCP e IP, porém de uso exclusivo de um determinado local. E, como eu digo para vocês, são raros conceitos de informática e de direito, que exclusivamente existem. Como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só poderá ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos. Fechou, Extranet. Esse rede pública aqui, tá? É a classificação do tipo de rede, que a gente vai ver se mais à frente, tá? Quando a gente for falar de redes e for falar de redes Wi-Fi. Que é privada, pública e, no caso, mista, né? Híbrida, que a gente chama. Galera, todo mundo pegou os conceitos de Internet, Extranet e Intranet. Sim ou não? Sim, Pris. Ok, para mim, ok. Show, beleza. Tranques, então. Galera, vamos arrebentar agora. Vou perguntar para vocês, um, dois ou três? Escolhe aí. Na sorte. Três. Três. Então, vamos lá. Então, vamos falar aqui de abas do Word. Aí, na semana, os atalhos e função C, tá? A explicaçãozinha da função C, a gente vai ficar, vamos ficar, né? Para a próxima aula. Então, vamos falar um pouquinho sobre abas de revisão. Abas do Word de revisão. Então, galera, nós temos todos esses conceitos aqui, que nós chamamos de abas. E dentro das abas aqui, você tem os nomes, né? Que pode ser chamado guia ou grupo. Tá? Você pode achar os dois termos. Tanto faz. Aba e guia, né? Ou aba e grupo, né? O grupo, área de transferência da aba. Início. Nesse caso, a gente vai trabalhar, tá? Eu sempre falo, ó. A organização das abas está associada à sua etapa de processo. De criação de texto. Beleza? Exemplo. Esse texto aqui já está pronto. Está pronto. Mas, se eu quiser mudanças nele sobre como escrever... Está escrito trabalhar em... Eu quero botar em vermelho. Então, é como escrever. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Sobre como escrever é sempre o quê? Início. Como é sempre o quê? Início. Beleza? Então, está aqui, ó. Eu venho aqui no trabalhar. E... Olha o vermelho aqui. Quero botar o negrito. Olha o negrito aqui. Quero botar itálido. Quero botar sublinhado. Então, como está sempre aonde? Menu e início. Agora. Eu quero colocar algo. Quero colocar algo. Dentro. Então, seria... Como diz Pablo Vittar. E o quê? Então, o e o quê fica onde, galera? Fica no... Inserir. É o que eu vou colocar. O que não tem no Word, eu vou colocar. Tabela. E o quê? Imagem. Flip art. Formas. Então, o quê é sempre no inserir. O que eu vou colocar? O que eu tenho que acrescentar? O que faltou? Está tudo aqui. Como? Como fica as coisas? Como vou fazer isso? Olha, eu quero dividir esse negócio aqui em dois. Mas eu quero manter isso aqui. Como eu faço isso? Como? Está no layout de páginas. Como? Boto uma quebra contínua. Vem aqui. Coloco duas colunas. Com linha. Como com linha? Olha lá. Ele foi e fez aqui. Dividi em duas colunas. Está vendo? Aí ficaria assim. Só que não daria para você enxergar. Então, vamos de control Z para voltar. Control Y para refazer. Beleza, galera? Então, repete comigo aqui. Aqui é o quê? Início. 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 Ninguém gravou, né? Aqui. O quê? Aqui. Como? Agora aqui. Referências. Então, referência o próprio nome já fala. Quando você vai falar de referências, são notas, são coisas. Então, as referências estão aqui. Correspondências. Como o pessoal já fala, né? Correspondência lembra carta, né? Então, ó. Envelopes. Etiquetas. Iniciar. Mala Direta. De destinatários. E aí é bom quando você tem o programa de banco de dados. Alguém lembra aí qual o nome do banco de dados? Do Microsoft Office? Ninguém? Base, não é isso? Galera, reassiste as aulas, hein? Reassiste as aulas. É coisa que a gente já falou em aula passada. Você vai pegar aqui, ó. Então, foi esse. Então, foi esse. Está aqui. Está aqui, está vendo, galera? É o Acess. Acess e Base. A gente já tinha falado sobre isso, banco de dados. Está aqui a aula dia 29, aula 2. Então, vamos fazer a questãozinha tranquila. Por último, o menu revisão. Revisão é quando já está pronto. Já está pronto e você quer verificar se ficou maneiro, quer verificar o que falta. Quer avaliar. Então, é um texto já pronto. Finalizou ele. Os últimos reparos. O que mais cai é a ortografia e gramática, que é o F7. Beleza? O que mais cai. E aqui você tem, pesquisar, dicionário, papapá, comentários. Contar palavras, quando você tem que fazer texto com determinadas palavras. Aqui, controle. Beleza? Que aí você pode controlar as alterações feitas. As alterações, aceitar, rejeitar, anterior e próximo. E aqui nós temos comparar. Beleza? Como é que descobriram, muito rápido e muito fácil, que a tese do camarada lá, que foi ministro da Educação e não foi ao mesmo tempo, tinha muitos plágios. Porque fizeram uma comparação. Pegou a obra dele pronta, comparou com outra pronta e verificou. E aqui, proteger documento. Finalizou tudo, protegeu para ninguém fazer alterações e ninguém desejado entrar, que não tenha a senha. Beleza? E aí é o que ele quer saber aqui. Se deseja usar a ferramenta para comparar dois documentos, para ver as diferenças ou semelhanças entre eles, o usuário deverá usar a seguinte opção da barra de menus. Qual é a opção? Ó, já está pronto, já terminou, acabou. Ó, aqui no layout de página, ó, já tem aqui já a sequência. Então, aqui é a revisão. É o penúltimo aqui. Tá? É que já, quando já está pronto, sempre quando estiver pronto, revisão. Letra D. E exibição é para mostrar. Como a pessoa vai ver isso no Word. Então, galera, por isso, por hoje finalizamos, tá? Mais, né, três conteúdos aí, né? Então, fico devendo para vocês função C e, no caso, atalhos do Windows. Valeu, galera, uma boa noite e até lá, galera. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.